A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto é Foram tantas inovações Que ela recebeu Uma emenda em 2019 Que alterou substancialmente A estrutura da lei Sim Isso tal A forma como foi feito E o que aconteceu? Diversamente do que ocorreu na Europa Na Europa houve um processo Lento e gradual De educação Para a questão da proteção dos dados E aqui no Brasil A lei entrou em vigor praticamente Porque ela entrou em vigor Dois anos depois Que aí é agosto de 2020 Mas ficou faltando ainda A questão das multas Que só vai entrar em vigor Mais adiante Que será Em agosto de 2021 Então o que ocorreu Foi o seguinte Essa lei Determina Que haja uma mudança Na verdade Uma mudança cultural Com o tratamento dos dados Do cidadão E isso é muito importante Em contrapartida Não só da cultural Mas eu também digo Uma questão também prática De todos os operadores De dados No país E o que vai Infeliz E ela se baseia Praticamente Em três pilares básicos São a cultura de pessoas A questão de políticas E a questão da tecnologia Para que se mantenha A questão da proteção Desses dados E isso é muito importante Então eu só queria voltar Um pouquinho antes Lá na comunidade europeia Então houve primeiro Uma diretiva Que estabeleceu Padrões básicos E depois se entrou O regulamento geral De proteção de dados Que daí foi Houve a questão da multa E tudo Que é bastante recente Aqui no Brasil não Aqui nós atropelamos O processo Não demos tempo Para que as pessoas Se acostumassem Com a ideia De proteção de dados E isso causa Vários problemas Um dos problemas E tem chamado A atenção Dos operadores Do direito É a questão Da publicidade Dos cartórios Apesar da lei Ter tratamento Específico Para nós Tanto para notários Como para registradores Isso não vem sendo Percebido Por muitos entes Jurídicos Na discussão Do problema Porque Realmente Ela está escondidinha Na lei Em síntese Poderíamos dizer Que o impacto Vai ser bastante grande Já é grande E vai ter Eu acho que vai ter Bastante discussões Mas é aquelas coisas Que a gente sabe Que acontecem no direito Só que as discussões Boas Que vão engrandecer Estamos nos lados Com certeza Os cartórios Terão que se adequar Às novas mudanças Doutor Greco Quanto tempo Para fazer Os ajustes Necessários Isso é uma Como eu falei Uma questão cultural Então nós viemos Nos adaptando Dia após dia Com relação a isso Mas Existem algumas Limitações Para adequação Exato Que é a questão Do financiamento Dos equipamentos Tecnológicos Por exemplo A questão Da política Das pessoas De como tratar Como os nossos Colaboradores E os próprios Registradores Notários Têm que tratar Os dados Isso é muito importante E a política Em si Do poder Judiciário Que faz o controle Da nossa atividade Também Tem que ter Uma questão Voltada especificamente Para isso E tem que haver O que é principal Recursos Tem que haver Recursos Para que possa Exatamente Sem ter os recursos Necessários Isso gerou problemas Graves Até hoje Voltada a dar Divulgação Dos dados E informações Exatamente Eu sempre digo o seguinte Quando chega uma nova lei Nós temos que pensar Nela Mas adequando ela Ao sistema Já pré-existente Do país A todo O ordenamento jurídico E o sistema E o sistema E o sistema Direito notarial Tem uma dinâmica Própria Sim E ela é baseada Na publicidade Em outras palavras Não existiria razão De não ter cartório Se não fosse Pela segurança jurídica Que eles proporcionam Sim E tem mais uma questão Básica Que às vezes Passa batido Por várias discussões Que é a questão Também Da independência Do registrador Então São dois corrolários Muito importantes Que é a segurança jurídica E a independência Do registrador E depois Vem aqueles princípios Básicos Lá que nós sabemos Que é a questão Da legalidade Disponibilidade Para aqueles princípios De registro Que existem Bom Todas essas Estruturas jurídicas Do sistema De registro Ele vai Exatamente Ele é baseado Na publicidade A segurança jurídica Se dá Através da publicidade Dos atos Então A lei geral De proteção de dados Ela bate contra Mas na verdade Não bate contra Porque existe A exceção Que eu falei Está lá No artigo 23 Da lei No seu parágrafo Quarto e quinto Existe a menção Específica Que os notários Registradores Vão ter um tratamento Diferenciário Sim Então isso é muito importante Que a gente cite isso Com a entrada Então em vigor Desta lei Doutor Greco As atitudes Os titulares Dos cartórios Estarão diante De novos desafios Novas atitudes Tudo vai mudar Com a necessidade De Como a gente já conversou Inúmeras adequações Exato E aí vem aquelas questões Que eu ponderei Antes Que é a questão Cultural A questão Tecnológica E a questão De recursos Para que se faça Um aprimoramento Porque Como a gente sabe O mais importante De tudo É o ser humano E sem o ser humano Ter um conhecimento Sobre essa área É muito difícil Mas uma coisa A gente pode dizer Nós Registradores Notários Já temos Um bom Nós viemos Acompanhando Desde que saiu Em 2016 Lá na Europa As primeiras Diretrizes Nós já viemos Acompanhando Todo esse processo E a gente Já vinha Mais ou menos Sinalizando E tocando Esse assunto Por isso que eu falei Que na verdade A lei geral De proteção De dados Ela implementa Ela suplementa Digamos O provimento 74 Ok Doutor Greco Como o senhor Está avaliando A decisão Do CNJ Conselho Nacional De Justiça De suspender A cobrança Dos serviços Oferecidos Pela CRRS Tão essenciais A todos Os cidadãos É Essa Eu vejo Como um Contrassenso Na minha Modesta opinião É um Contrassenso Do CNJ Pelo seguinte Quando saiu A lei Que começa Primeiro que menciona A questão Do registro eletrônico Que não é Uma sistemática Fácil De se alterar Um padrão De registro Sim Quando sai A lei 11.977 Lá em 2009 Ela estabelece As primeiras linhas Do registro eletrônico Depois disso Eu vou pular um pouco Mas aparece O provimento 47 Isso em 2015 Que estabelece A criação Das centrais E essa criação Das centrais Ela é baseada De uma forma De uma forma Digamos assim Decentralizada Cada estado Teria a sua central Ora Então Todos os estados Do país Adotou A sistemática De se cobrar Valores Colaborações Em relação Ao serviço Ao serviço prestado Como meio De custeio Dessa central O qual é que Agora Com a criação Da ONR Inverte-se A forma Do custeio E o operador Nacional Será Digamos Quem vai gerir Toda essa parte Eu acho Que foi um tremendo Retrocesso É uma política Equivocada Por parte Do CNJ Que não percebe O que está Em jogo Eu sempre digo O seguinte Regina Tu imagina Agora Que as pessoas Tenham a facilidade De chegar No computador Pedir um registro Esse registro Está disponível Rapidamente Na sua mão Agora Mais do que nunca Não é Doutor Greco Voltar Atrás Porque nós Não vamos Mais ter condições De talvez De oferecer Essa Essa possibilidade Né Então Eu vejo Que Eu acho Que nós Vamos Ter que Discutir Muito Isso ainda Mas Eu acho Que foi Um equívoco É um equívoco E alguns Colegas Que estão Fazendo Estão fazendo Esse tipo De Política Estão equivocados Inclusive Já Eu li A recente Uma matéria Sobre isso Eu acho Que eles deveriam Repensar É uma Política Contraproducente Não só Para a classe Notária De registradores Mas para Todo mundo Jurídico Sem dúvida Eu vou Apenas Dar alguns Números Rapidamente Até o final Do ano passado Nós tínhamos 198 milhões De consultas No ano passado E dessas 198 milhões De consultas Mais de 132 milhões Foram Do poder Público Então O grande Quem vai perder Na verdade É o poder Público Porque ele Que se abastece Das informações Que há Nas centrais Sim E essas Informações Elas são Muito Importantes Agora Inclusive Houve Por parte Também do CNJ A vedação De se remeter Os dados Para o Sinter Até a Regulamentação Em parte Está correto Em parte Está correto Mas em parte Também não está Em parte Não Doutor Greco Caso Estes Serviços Sejam Interrompidos Não só As empresas E os cidadãos Serão Prejudicados Mas também O poder Judiciário Governo Estadual Ministério Público Que se beneficiem Destes Serviços De forma Gratuita Não é É Sim Exatamente É por isso Então Tem que haver Digamos O custeio Necessário Para que a gente Possa entregar Para o poder Público Todos os dados Necessários Para as atividades Normais Do Estado É uma Uma questão É uma política De Estado Então Por isso que eu digo Cabe cada vez mais Cabe Ao Estado Regulamentar Isso E não cair Em armadilhas Não deixar Por conta Do CNJ Que está Tendo uma Visão Distorcida Em relação A todo Esse Problema Até porque Estes Serviços Estão Previstos No provimento 33 Barra 2018 Da Corregenoria Geral Da justiça Do Rio Grande Do Sul Para a manutenção Da tecnologia E dos serviços Indispensáveis Para a segurança Dos usuários Exato Regiane É muito importante Esse tópico Que você citasse Porque Não é barato Isso Isso é um Serviço Extremamente caro Eu falo Na ordem Dezenas De milhares De dólares Para manutenção Sim Então De algum lugar Vai ter que sair Por enquanto Quem está Sustentando Isso São os registradores Do caso Da CRI Os registradores 224 registradores De imóveis Do Rio Grande do Sul É um peso Muito grande Nós não temos Praticamente Aumento Nos emolumentos Não há uma correção Nos emolumentos Esse é outro Fato grave Que está acontecendo No Rio Grande do Sul Estamos tendo Cada vez Mais custo Para manter O sistema E a remuneração Adequada Não vem sendo Dada Em função Na maior parte Das vezes Da pandemia Exatamente Isso teve Um impacto Muito grande A questão Da pandemia Teve um impacto Muito grande Em todos os sentidos Tivemos Inclusive Serviços Que foram fechados Sim Sim Doutor Cláudio É sempre um grande Prazer Recebê-lo No programa Momento Jurídico O senhor Que é titular Do cartório De registro De imóveis Do município De Lagiado Não Lagiado Onde eu moro É bom retiro Lagiado Onde eu moro Sim O senhor é titular Do cartório De registro De imóveis Do município De Lagiado Não Bom retiro Do sul Ah é de bom retiro Do sul O senhor mora Em Lagiado Então eu fiz Uma pequena Parvisãozinha Mas já Concertamos É de bom retiro Do sul Presidente do colégio Registral Do Rio Grande Do sul A doutora A doutora Juliana Fulger Vai ficar Louve Se disser Que a sua De Lagiado Mas já Fizemos o Concerto Então É titular Do cartório Registro de imóveis Do município De bom retiro Do sul Ok Exato Grande prazer Recebê-lo Vamos conversar Mais Sobre estes E outros Assuntos Estamos sempre À sua disposição Programa Momento Jurídico Está à disposição Do colégio Registral Do Rio Grande Do sul E à sua Disposição Também Muito obrigado Pelos seus Esclarecimentos Uma Boa noite E até a nossa Próxima oportunidade Eu gostaria De agradecer Regiane A parceria Que nós temos Com o Programa Momento Jurídico Com o Rogério Contigo E como eu disse Esse aqui é um vetor De conhecimento jurídico Para toda a Comunidade jurídica Do estado do Rio Grande Do sul Que está do Brasil Nós estamos à disposição E pode contar Sempre conosco Boa noite a todos Agradeço Pela 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 oitiva De todos Muito obrigado Um grande abraço Voltamos logo Após os comerciais Com o comentário Da doutora Luciana Generali Barney Psicologia jurídica Em destaque Estão sempre No oferecimento De Zafari Por bom Economizar É comprar bem E Catu Seguros Especialista No que tem valor Para você Caixa de assistência Dos advogados Da OBRS E a PMPA Associação dos Procuradores Do município De Porto Alegre Todos os dias Faça sol Ou faça chuva Os Nakamura Se encontram Para cultivar Esses lindos Tomates Vermelhinhos Os mesmos Que a Alice Nunca deixa de comprar Quando vai no Zafari E sabe por quê? Porque de uns tempos Para cá O Paulo Roberto Se revelou Um pizzaiolo De mão cheia A vida acontece Quando você se encontra Quando ficou tudo diferente Ficamos pensando em Como poderíamos cuidar Ainda mais de você Quando ficou tudo mais distante Ficamos pensando em Como ficar mais próximo Ficamos pensando em Como você poderia ir ao médico De onde estivesse Ficar protegido E ter todos os cuidados Em um clique E ficamos com a telemedicina Para você que tem Nossa proteção completa Porque quando os médicos Ficam perto de você Fica tudo bem Fica com a Icatu Que fica tudo bem Olhei para o relógio Procurando a precisão E vi que todo mundo Precisava de oração Então eu descobri Que para tudo ter sentido Nessa vida Eu precisava Proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra Primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você Psicologia jurídica em destaque Doutora Luciana Generali Barney Boa noite queridos telespectadores No programa de hoje Eu estarei dando seguimento Ao tema abordado No último programa Que foi As situações Em que o regime Da guarda compartilhada Não é aplicado Como nós sabemos A guarda compartilhada É o regime De preferência Do nosso ordenamento jurídico Desde 2014 Porém Como eu salientei No programa passado Existem exceções A este regime Que são aquelas situações Em que o juiz Determina A guarda unilateral As principais situações São Em primeiro lugar Quando um dos genitores Abdica Do exercício Desta guarda E em segundo lugar Quando um desses genitores Apresenta Incapacidade De exercer Esta guarda Conforme eu dei notícia No final do programa Esta incapacidade De exercer a guarda Ela é um tanto complexa De ser verificada No caso concreto E portanto Assim como Em qualquer questão De guarda O juiz Praticamente Em todos os casos Solicita Um estudo Biopsicossocial Que envolve Portanto A perícia social Realizada Por assistente social E a perícia psicológica Realizada Por psicólogo Nesta perícia Psicológica Quando se tem Por objetivo Verificar Qual o melhor Regime de guarda E convivência Para aquela criança E adolescente Com os seus pais Diversos aspectos Precisam ser Analisados A capacidade Parental Sem dúvida É o mais importante Por quê? Porque não se tem Como Conceder A guarda De um filho A um genitor Se ele não Apresentar Comprovadamente A capacidade De exercer Os cuidados Em relação Aquele filho E como um psicólogo Pode verificar Esta capacidade Parental Bem Como qualquer Avaliação Psicológica Esse estudo Deve ser O mais Aprofundado Possível Somente Entrevistas Não são Suficientes Mas O psicólogo Tem instrumentos Exclusivos E próprios Da sua profissão Os testes Psicológicos Que ajudam E muito Nesta verificação Existem os chamados Testes De personalidade Que tem por objetivo Avaliar Características Pessoais Desse sujeito Que podem Ou não Ser compatíveis Com o exercício Da função Parental E inclusive Identificar Possíveis Transtornos De personalidade Que Portanto Inviabilizariam Os cuidados Com uma criança Existem também Instrumentos Específicos Para se avaliar As funções Parentais E os relacionamentos Parentais Esses instrumentos São fundamentais De serem aplicados Nesse tipo De perícia Por quê? Exatamente Porque eles dizem Respeito Diretamente A capacidade Parental Então É claro Que Não é objeto Desse programa Eu estar falando Tecnicamente A respeito Dos testes Psicológicos Porém O meu objetivo Aqui É destacar Que o psicólogo Tem sim Meios De verificar Essa capacidade Parental Auxiliando O juiz Na melhor Tomada De decisão Quanto A guarda Dos filhos E Caso Caso Você Esteja Passando Por um Processo De divórcio Com filhos Busque O auxílio De um assistente Técnico Porque a perícia É decisiva Nesses casos Siga A minha conta No Instagram E tire lá As suas dúvidas Agradeço Pela sua atenção Até o próximo Programa O talento Da família Silveira Sempre foi Produzir As melhores Maçãs Da região As mesmas Que o Fernandinho Escolhe Com carinho Quando vai Nos áfare É que De uns meses Pra cá A família Descobriu Que a mamãe Tinha outros Talentos Fazer A melhor Torta De maçã Do mundo A vida Acontece Quando você Se encontra Quando ficou Tudo diferente Ficamos pensando Em como Poderíamos cuidar Ainda mais De você Quando ficou Tudo mais distante Ficamos pensando Em como Ficar mais próximo Ficamos pensando Em como você Poderia ir ao médico De onde estivesse Ficar protegido E ter todos os cuidados Em um clique E ficamos com A telemedicina Para você Que tem nossa Proteção completa Porque quando os médicos Ficam perto de você Fica tudo bem Fica com a Icatu Que fica tudo bem Olhei para o relógio Procurando a precisão E vi que todo mundo Precisava de oração Então eu descobri Que para tudo ter sentido Nessa vida Eu precisava Proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra Primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você Tchau 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 Tchau